Olá, tudo bom meus amores? Eu espero que esteja tudo bom com vocês aí, que Deus venha abençoar e guardar a tua família onde você estiver assistindo esse vídeo. Abençoa tua casa, teus filhos, teu esposo, tua esposa. Que Deus abençoe vocês. Continuando da série de vídeo sobre as trepadeiras. Hoje nós iremos falar sobre mais algumas trepadeiras lindas, maravilhosas, de faixa cultivo, que você pode estar escolhendo a que melhor adapta aí ao seu clima, ao seu espaço que você tem, deixando o ambiente aconchegante, gostoso de ficar com a sua família. A primeira dela, trepadeira que a gente vai falar, é a tumberge azul. A tumberge azul é uma trepadeira revolúvel, nativa da Índia, da China. Ela é uma planta perene, de crescimento rápido. Quando eu falo planta perene, tem dois tipos de planta. Tem a perene e a anual. A anual é aquela planta que você tem que estar replantando ela. No caso das 11 horas, elas vão dar flores e depois você precisa replantar ela novamente. Então, é uma anual. A perene, ela é uma permanente. Ela vive muitos e muitos anos. Então, a tumberge é perene, de crescimento rápido, né? E de muito vigor e ela pode estar medindo aí de cinco a seis metros de altura e é muito ornamental, linda, maravilhosa, essa tumberge azul. As folhas dela é ovaladas ou triangulares com alguns dentes verdes bem escuros e brilhantes, que pode medir de 12 centímetros de comprimento a sua folha. As folhas, as flores são grandes, de coloração azul, cujo tom é bem próximo do lilás, com centro claro. Surge aí durante o decorrer de quase o ano todo, com a mais intensidade da primavera. Ela atrai borboletas e abelhas. Na variedade alva, as flores são brancas. Em jardins, é cultivada, apoiada em caramanchões, pérgulas, arcos, treliças, cercas e outras que você queira que ela se enrosque aí, porque ela sobe enrolando em espiral no primeiro suporte que ela se encontra. O clima vai de tropical, semi-tropical, equatorial. A tumberge azul, ela tolera bem o frio subtropical, desde que não sofra aí a temperatura brusca ou geada. Ela pode ser cultivada em sol pleno ou meia sombra. Outra trepadeira linda, gente, é linda. É a sapatinho de judia. Maravilhosa. É uma trepadeira volúvel, originária da Índia, é uma perene também, de crescimento rápido. E ela é semilenhosa. É vigorosa com ramos de até 6 metros de altura. A inflorescência é longa, pendente, desce assim, aqueles cachos lindos, maravilhosos. Os cachos de flores podem medir até 1 metro de comprimento. As flores amareladas e marrons avermelhados, com 5 centímetros de comprimento. Pós seus lábios e uma garganta amarelada, que atua como recipiente para a chuva. A água acumulada, que atua como recipiente para a chuva, se mistura com o néctar e o pólen para produzir uma bebida que é doce, que os pássaros e as borboletas amam. Essas floradas podem surgir na primavera e no verão. E em jardim, ela é usada em caramanchões, em pérgulas altas, com no mínimo 2 metros e meio de altura. Para que os cachos de flores possam cair livremente e ficar aquele espetáculo aí no seu jardim, esse espaço confortável com a sua família que você queira passar um fim de tarde. Então, ela sobe enrolando como espiral no primeiro suporte que ela encontrar por aí. Portanto, quando ela atinge a sua altura, chega até no teto, ela não tem mais para onde subir. Então, ela cai os ramos, os ramos ficam pendentes. O clima para cultivar sapatinho de chudia, clima tropical, atropical, equatorial. Ela não tolera geada e nem ventos fortes, tá? Em região de clima mais frio, a planta prefere sol pleno. Porém, em regiões mais quentes, como a nossa aqui, ela aprecia algumas sombras assim à tarde. Porque aqui o nosso clima é bastante quente. Então, é bom aí estar a meia sombra e a tardinha, o horário mais quente, ela gosta. Gente, outra belezura que eu sou encantada quando eu chego embaixo dessa trepadeira, que pode ser também uma arvoreta também, é a trepadeira nativa do Brasil. O nome dela é bem interessante, é Vilvinha. Vilvinha ou flor de São Miguel. Tem muita gente que conhece ela como Vilvinha. E, gente, é linda! Olha esse espetáculo! Gente, é uma trepadeira lenhosa ou arvoreta, como eu já disse, em tom de roxo e branco. O cultivo das flores brancas ainda é bem raro. Dependendo aí de como for conduzida, ela produz grande quantidade de flores. Mas, na verdade, ela fica só flores na árvore, assim, um tom arrocheado, né? Em formato estrelado. E ela floresce várias vezes no ano. As suas flores são verdes bem escuras, de textura áspera. É uma planta muito ornamental e apropriada para ser plantado com o arbusto isolado ou ser conduzida aí como trepadeira. Se você for conduzindo ela junto aí a cerca, a uma pérgola, um alambrado ou caramanchões, ela vai ficar perfeita. É planta muito chamativa quando ela está florida. Chama bastante atenção. É adorada também pelas crianças. Pois, quando as flores caem, elas descem rodando, imitando uma hélice de helicóptero. Eu já brinquei bastante com minhas crianças. Já brinquei de soltar essas florzinhas da viúvinha. É uma brincadeira muito ótima. Eu brinquei com as crianças já com essa viúvinha. Ela chega a ficar até 3 a 6 metros de altura. Porém, o seu crescimento é facilmente controlado com podas bem esporádicas. Vale ressaltar que as podas estimulam a planta a florescer mais. Quando você poda no tempo certo, estimula a florada. Ela é de fácil cultivo, deve ser plantada em pleno sol. Ela é muito rústica, suporta solos fracos e secos. Apesar de gostar de clima quente, ela tolera também facilmente regiões mais frias. Então, a viúvinha aí, ou flor de São Miguel, é maravilinda! E a quarta trepadeira. Linda, gente! Essa é linda! Você precisa ter na sua casa. Ela vai tanto em vaso quanto em árvores. Ela sobe em árvores ou em pérgolas. Então, eu estou falando da flor de cera ou óia carnosa. A flor de cera também é conhecida no Brasil como flor de porcelana. Gente, ela é maravilhosa! É uma trepadeira perene de textura semi-herbácea e ramagem pouco ramificada. Apresenta aí folhas opostas, carnosas e bem espessas. Com perículo curto, ocorre ainda variedade de folhas retorcidas e de folhas variegadas. A variegada é branco, com tom amarelado. As flores são pendentes como pequenos buquês carregados de flores, assim, serosas, brancas e rosadas. Em formato de estrela e delicadamente, assim, perfumadas. A floração ocorre na primavera, apesar do crescimento relativamente lento. Essa trepadeira tem um florescimento recompensador. Ela não exige muito cuidado. Basta que escorra um local úmido e com luz direta pela manhã ou à tardinha, longe de corrente de ar, que ela não gosta. Pode ser plantada em canteiros bem preparados e até mesmo em vasos, jardineiras. Tomando aí o cuidado de oferecê-lhe suporte, como treliça ou grade, alguma coisa para ela subir. Ou uma árvore, ela sobe também nas árvores. O importante é deixar ela de pendurada, porque os cachos caiam assim, fica virado para baixo, para poder você contemplar este espetáculo. Ela deve ser plantada aí, para os ramos ficarem pendurados. E outra coisa que vale lembrar, onde ela deu a flor, você não deve cortar o seu talo, tá? Porque essa poda aí, esse galinha que vai ficar aí, das flores que elas floresceram, ela vai florescer novamente o próximo ano. Então, não retire. Floriu, deixa lá. Não é como as roseiras, tá? A quinta trepadeira, linda, maravilhosa. Eu andei pesquisando, quando eu fiz o meu pérgola aqui, eu queria comprar a jade. Essa é a planta da qual eu vou falar agora. Eu pesquisei bastante, eu queria comprar uma jade para me colocar no meu pérgola aqui em casa, mas eu vi que não ia dar certo devido ao solo. Então, eu não comprei a jade. Mas, gente, eu ainda vou comprar uma jade para mim, porque ela é espetacular. A jade é originária da Nova Guiné. A trepadeira jade é uma trepadeira vigorosa, ela é perene, de ramos lenhosos mesmo, que pode alcançar até 12 metros de altura. As folhas são trifoliadas, com foliulos elípticos e ovalados de cor verde, bem brilhantes. A sua inflorescência surge na primavera e são dependentes, longas e vigorosas. Elas podem alcançar, as flores podem alcançar até um metro de comprimento, com flores que vão se abrindo sucessivamente da base até a ponta. Elas podem ser de cor vermelha e azul esmeralda. É linda, gente, a azul. O seu formato lembra um bico de pássaro. A jade é uma das trepadeiras mais caras que tem. Ela ainda é rara de cultivo, ainda é bem raro o cultivo da jade, mas que chama muita atenção durante a sua floração. Mesmo sem flores, ela é bastante ornamental, pois a folhagem é bem densa e vistosa, além de produzir uma sombra fresquinha. Ela demora de dois a três anos para florir. Gente, ela é bem demorada para florir. Os apressadinhos aí, eu sinto muito falar isso, mas ela demora bastante para florir, de dois até três anos. Ela gosta de clima quentes e úmidos. Então, ela não suporta geadas. Então, a jade para o nosso clima aqui, Tocantinense, norte do Brasil, ela vai se dar bem. Trouxe agora duas dicas aí para quem quer deixar o seu muro bem verdinho, aquela tela assim ou alambrado bem verdinho, cobrir alguma área que você não queira que apareça no muro. Eu trouxe aí duas trepadeiras que fica super lindo aí no seu ambiente. A primeira delas é a unha de gato. É bem conhecida, bem popularmente conhecida, né? É uma trepadeira utilizada aí de um efeito espetacular. Os seus ramos são muito aderentes, muito aderentes e dispensam totalmente o tutoramento. Onde ela chegar, ela vai embora. Não precisa estar tutorando ela, seguindo ela aí. Ela não tem frescura. Apesar de extremamente rústica, a unha de gato não deve ser utilizada em jardins com baixa manutenção. Porque ela tem que, deve ter uma poda periódica, né? Porque senão vai virar uma árvore, assim, ela vai ficando lenhosa. E ali pode estar residindo, entrando insetos, alguns bichos indesejáveis. Além da unha de gato tradicional, aquela verdinha, está tendo no mercado também a variegada. Ou variegata, que é aquela planta verde com meio amarelada, as bordas, esbranquiçada. Essa é a variegada, que é linda também. Então, essa variegada, ela também, ela não é tão rústica quanto a outra, né? Mas, ela deve ser cultivada, as plantas devem ser cultivadas a sol pleno. Tolera o frio também, tá? Ela gosta do sol pleno, mas ela também tolera o frio. A unha de gato, ela é a original da Ásia, da China, Japão, Vietnã. Quer cobrir o seu muro aí, ó, a unha de gato. Mas tem que manter a paradinho, pro muro ficar reto. Se começar a virar a arvorezinha aí, você vai perder o controle aí da unha de gato. Era uma vez uma planta linda, maravilhosa. Já imaginou uma planta, além de linda, de fácil cultivo, que tem diversas aplicações no uso pajagístico? Além de fazer cobertura em muros e parede, pode ser cultivada em vasos. Em vasos suspensos, como pendentes, jardins verticais e fazer forração no seu jardim? Isso mesmo, estou falando da era. Não era uma vez. Era planta. A era existe diversas variedades, com folhas variadas, podendo ser verdes ou variegadas ou variegatas. O cultivo é fácil e ela se adapta em diversos climas e regiões. A luz ideal para a era é meia sombra ou sol pleno. Gente, ela é perfeita, maravilhinda. Vai aí no muro, vai no vaso pendente, fica super lindo aí onde você colocar na sua casa. Até para dentro de casa, ela gosta de você colocar ela dentro de casa aí e vai ficar linda, maravilhosa. Então, essas foram as duas trepadeiras aí para forração. Forração de muro, forração de jardim. Fica linda, tá? E aí, gostou das dicas das trepadeiras? Se gostou, dá um joinha aí, curte, comente, compartilhe. Quer que eu fale sobre alguma dessas trepadeiras, aprofunde mais um pouquinho dessas trepadeiras que eu falei aqui? Deixe nos comentários abaixo aí, que eu estarei respondendo você. Então, curte, comente, compartilhe com seus amigos, queridos, amantes das plantas, dos verdinhos, da natureza. A natureza foi Deus que deu e ela é linda para a gente estar compartilhando com todos que gostam. E para quem não gostam, vale a pena assistir o vídeo também, tá? Verdinho. Um beijo e até o próximo vídeo.